Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa mini websérie aqui sobre mulheres e diplomacia. Hoje nós temos a honra, a alegria de contar com mais uma participante, diplomata de carreira, alguém que tem uma história extremamente rica para compartilhar conosco. Eu queria já dar as boas-vindas e agradecer muito por ter aceito esse nosso convite. Temos aqui a secretária Lara Lobo. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa websérie. Vou pedir para que nós comecemos essa conversa com uma apresentação, até para que todos possam saber um pouquinho mais sobre como foi a sua experiência, como tem sido a sua vivência na vida diplomática, e aí na sequência a gente entra efetivamente no tema aqui, fala um pouquinho sobre a vida das mulheres nesse caminho. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada a você, Fernanda. Primeiro, pode me chamar de Lara, não precisa me chamar de secretária Lara, né? A gente fica brincando que isso aí só quando é obrigatório mesmo no trabalho. Aqui você pode me chamar de Lara. E eu costumo, é muito curioso essa coisa da apresentação, né? Porque, especialmente nós diplomatas, nós costumamos nos confundir muito com os títulos e com as máscaras que a gente vai vestindo ao longo da nossa carreira. Então, em vez de eu me apresentar falando sobre quem eu sou, né, academicamente, ou em que é que eu me formei, em que é que eu estudei, eu prefiro falar sobre mim pessoalmente, né? Quem eu sou, Lara mesmo, né? Para além da diplomata. A gente vai conversar aqui sobre o trabalho diplomático, sobre como eu entrei na carreira, mas eu prefiro me definir como uma mulher muito curiosa, que adoro desafios, que adoro estar com pessoas, adoro compartilhar. E eu cresço, assim. Então, a diplomacia, para mim, foi uma escolha pela minha curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de conhecer outras culturas e de servir também, de alguma forma, de servir ao Brasil. Maravilha. E, bom, acho que a gente, então, pode começar com a pergunta que não quer calar. Eu tenho endereçado essa pergunta a todas as participantes aqui da nossa jornada, né, de diálogos, que é sobre, justamente, como é ser mulher e diplomata, né? Às vezes, esse é um tema que vem à tona, não só por uma questão de gênero, enfim, mas pelas particularidades que, aparentemente, existem, né, nesse sentido de escolhas pessoais atreladas ao tipo de jornada profissional que, enfim, está envolvida. Eu gostaria de ouvir um pouco da sua história, né? Então, como para você esses dois papéis, em algum momento, se encontraram? Bom, para mim, eu adoro ser mulher. Então, para mim, sempre foi uma delícia ser mulher. Nunca foi um peso, né? Eu adoro meus ciclos, eu adoro minha feminilidade, adoro. Então, ser mulher e estar diplomata, eu prefiro dizer estar diplomata do que ser diplomata, né? Porque quando a gente coloca esse título sobre a gente, isso pode causar uma série de confusões, né? Sobre a nossa identidade mesmo. Então, eu prefiro dizer que eu estou diplomata. Eu adoro ser diplomata. Sou muito feliz com a carreira que eu escolhi. Tem desafios. E ser mulher na diplomacia, para mim, como uma curiosa, uma aventureira que sou, eu confesso que eu nunca vi isso, e eu digo isso para as meninas, as mulheres que estão estudando para o concurso, eu nunca vi isso como um problema, né? Diferentemente de outras pessoas que acham que pode ser mais desafiador, eu nunca coloquei isso como um desafio adicional. Ser mulher e ser diplomata. E aí, é interessante eu falar que, se eu fosse olhar por esse viés, né? De que é um desafio, eu teria um triplo desafio. Porque eu sou, além de mulher, nordestina, e venho de uma universidade privada. No Itamaraty, a gente sabe que a maioria é homem, do centro-sul do Brasil, e que vem de universidades públicas. Então, se eu tivesse me colocado esse desafio desde o início, por ser mulher, ser nordestina, e vir de uma universidade privada, talvez eu nunca tivesse passado no concurso, e talvez a gente nem estivesse aqui conversando hoje. Então, eu costumo olhar, assim, ser mulher e ser diplomata como um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Então, é óbvio que isso envolveu muito esforço da minha parte, e muito foco, dedicação. A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, quando a gente for falar da preparação. Mas, eu também tive a sorte de encontrar no meu caminho, eu estou há 10 anos na carreira, e eu não sei se é sorte, se é bênção, se é iluminação, de sempre ter tido pessoas, chefes, em sua grande maioria, homens, algumas mulheres, ou pessoas do sexo masculino, que acreditaram muito em mim, independentemente de eu ser mulher. Eu sei que isso não acontece para todas as diplomatas. Existe um desafio, sim, de a gente ter, muitas vezes, ou de muitas das colegas terem de provar, um certo, nós somos iguais, então, nós podemos fazer igual, mas eu, pessoalmente, nunca senti isso. Tive, realmente, a bênção de encontrar no meu caminho, desde o início da minha carreira, pessoas que sempre acreditaram muito em mim. E eu acho que muito disso também vem da postura que eu sempre tive, de ter confiança no meu trabalho, ser uma pessoa sempre muito aberta, então, eu sempre fui uma pessoa que levei o meu lado feminino, esse lado do diálogo, de explicar, muitas vezes, olha, eu estou sentindo isso, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com cólica, sempre eu fui muito aberta, então, os meus chefes, alguns, se assustavam com a minha super sinceridade, mas, no fim, para mim, ser mulher e ser diplomata não são coisas conflitantes, isso, na verdade, é um grande privilégio, uma alegria, eu me sinto muito feliz, apesar de sim saber que os desafios são ainda maiores, eu não sou mãe ainda, então, não tenho esse desafio, mas sei que sim, é. Cílio, por exemplo, ah, então, eu não vou encontrar um marido, eu fui para a África, as outras tantas colegas fizeram o mesmo, e a gente vai se descobrindo, enfim, eu acho que essas regras muito patriarcais, impostas, dependem também do filtro com o qual a gente vê o mundo. Com certeza, e até aproveitando essa menção que você fez, a sua experiência na África, eu gostaria de pedir, se você não se importasse, que você compartilhasse um pouco conosco dessa experiência, e de como foi, ao longo da sua jornada como diplomata, essa conciliação, entre a vida privada e a vida profissional. Eu acho, Fernanda, que foi maravilhosa essa escolha que eu fiz, porque assim que eu saí do Rio Branco, abriram-se algumas vagas, naquela época, em embaixadas, em postos Cs e Ds, que eram basicamente alguns no Caribe, África e Ásia, e eu e mais 11 colegas, eu acho que foram 11, decidimos ir, embarcar nessa aventura. Eu já tinha um sonho de morar na África, eu tinha estudado e feito o meu trabalho de conclusão de curso, e durante toda a faculdade, tinha estudado muito sobre o tema dos refugiados, o direito humanitário, e direitos humanos, então eu tinha um sonho de conhecer de perto essa realidade, que eu estudava só pelos livros. e foi um encanto, eu fui muito feliz na minha escolha, e também acho que teve mais uma vez muita sorte no caminho, porque eu encontrei uma embaixadora que foi minha chefe, minha amiga, minha parceira, minha professora, minha mãe, a embaixadora Irene, vida gala, minha mestre, é nela que eu me espelho muito, tanto profissional quanto pessoalmente, então tive a sorte de encontrá-la, de tê-la como chefe, como professora em Ghana, fui para ficar um ano, acabei ficando três, posso dizer que foram os três melhores anos da minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente, então foi uma escolha, assim, incrível, encantadora, eu fui muito feliz. E aí entra mais uma vez a questão, você é mulher, como que você vai sozinha para a África, um posto D, difícil, não faz isso, na época eu tinha 27, 28 anos, e as pessoas estavam assim, desesperadas, e ainda tinha os comentáriozinhos machistas, sim, mas é isso, ainda está solteira, como que você vai fazer? Você vai casar lá em Ghana, encontrar um marido por lá? E aí é isso, a vida vai preparando surpresas, às vezes que a gente nem imagina. Eu encontrei o meu atual marido de fato lá, ele é brasileiro, estava trabalhando lá, a gente se conheceu no último ano, já que eu estava lá, e foi uma coincidência também, podia não ter encontrado, podia não ter encontrado o marido, podia não ter encontrado ninguém, e assim mesmo a experiência teria sido muito válida e muito poderosa. E essa trajetória do matrimônio, como tem sido conciliar a vida com alguém que não pertence originalmente à carreira, porque eu conversei com algumas outras mulheres diplomatas, e eu percebo que o desafio é bem diferente, para quem é casada com um colega da carreira, versus para aquelas que precisam conciliar agendas profissionais muito diferentes, como que tem sido para você essa experiência? Na verdade, eu tive muita sorte também, porque o meu marido, na época, ele era namorado, ele trabalhava em uma empresa, e ele, a gente se mudou depois de Gana, eu tive que adaptar, sim, na minha primeira remoção, eu tive que abrir mão de ir para um posto A, porque eu tinha uma remoção casada, era um D, e depois eu tinha direito de ir para um A, naquela época. Então, eu abri mão de ir para um posto A, para a gente ir para um lugar onde a empresa dele conseguisse enviá-lo também, e ele conseguisse um posto em outro país. Não dava para ser na Europa, porque a empresa dele não tinha sede na Europa, então a gente acabou indo para o Peru, na época. Então, troquei um posto A por um posto B, eu tive que abrir mão, em algum momento, disso, para que a gente conciliasse nossas carreiras. No Peru, a gente fez uma transição. Depois do Peru, que foi meu segundo posto, eu decidi tirar um ano sabático, eu e ele, tiramos um ano sabático, ele saiu da empresa, e ele fez uma transição de carreira. Então, nos últimos anos, ele tem trabalhado no mercado financeiro, então ele trabalha de home office, ele adaptou, de fato, a carreira dele à minha vida, então, teve um desprendimento da parte dele, de sair do mundo corporativo, para também poder ficar mais livre, para circular nas minhas próximas remoções. Então, para mim, não foi um desafio tão grande, nós conseguimos ajustar. Teve esse período aí de um ajuste também, de eu abrir mão, depois ele teve que abrir mão, e é isso. Acho que quando a gente encontra alguém com quem a gente consegue conversar de forma aberta e transparente, e é um parceiro, de fato, não é só um marido, é um parceiro, um amigo para a vida, a gente consegue, acaba conseguindo conciliar. Então, esse tem sido o nosso caso. Que bom, que bom ouvir isso. E agora, eu queria perguntar, saindo um pouco da sua experiência pessoal, e aí pensando mais institucionalmente, no que é o Itamaraty, no que é a carreira, quais são os desafios que, de uma forma geral, você identifica, ou já presenciou, ou já acompanhou com outras colegas, que essa questão de gênero ainda impõe? Então, quais são os principais entraves, as dificuldades mais recorrentes, e como você tem visto as pessoas conseguindo superar isso? Quais são as melhores alternativas ou as saídas que as mulheres que, em algum momento, se defrontam com esses desafios, lançam mão para conseguir ser exitosas na carreira, serem felizes, que é o mais importante? Bom, eu vou falar muito pessoalmente, Fernanda, sobre esse tema, como eu te falei no início, é a minha experiência, eu sei que existem muitos desafios, que eu não vivi pessoalmente, todos eles, alguns deles sim, especialmente essa questão de você, muitas vezes, ter de provar que você é tão boa quanto um homem. Então, isso de fato, infelizmente, ainda existe, é uma carreira historicamente machista, historicamente e predominantemente masculina, então, como nós somos minorias e somos ainda consideradas o sexo frágil, muitas vezes a gente sim tem que fazer um esforço dobrado para provar que nós temos a mesma capacidade intelectual e a mesma capacidade de entregar um resultado igual ao de um homem. Isso depende também de com que chefe você está, em que circunstâncias você está, mas é um fato que realmente acontece, infelizmente, ainda. Tem um pouco de sexismo também nas promoções, isso é verdade, a gente não pode negar, os homens se ajudam entre eles e como eles são maioria, eles acabam se ajudando entre eles, então, tem menos promoções percentualmente, muito menos promoções, de mulheres do que de homens. Isso é um desafio, um desafio que o grupo, tem um grupo bem atuante de mulheres diplomatas, é um desafio que vem sendo questionado já nos últimos anos. Existe o desafio também das regras de promoção, especialmente para a gente, as turmas maiores, essas que entraram nos últimos 10 anos, a base da pirâmide se alargou muito, então, não existe fluxo de carreira. A nossa turma, por exemplo, demorou sete anos, quase oito, para sair de terceiro secretário para a segunda. Então, existem realmente, de fato, alguns desafios. Agora, como eu te falei, eu costumo dizer que, e as pessoas perdem muito, isso é um problema que eu vejo no Itamaraty, um desafio, não gosto de falar de problema, prefiro falar desafio, que as pessoas começam a colocar máscaras, vestir essas máscaras e incorporar esse personagem que é ser diplomata, porque a gente acaba virando esse personagem que é ser diplomata. Então, eu acho que o nosso grande desafio, especialmente nós, mulheres, é não nos identificarmos com essas máscaras e não irmos colocando essas couraças que exigem da gente, sabe? Manter, outro dia, eu estava dando uma aula no curso de remoção para os jovens diplomatas e eu falava muito para eles, especialmente, assim, em geral, eram todos bem jovens, assim, se preparando para a sua primeira remoção. E eu dizia, gente, de tudo que eu vou falar aqui nessa aula, vocês podem esquecer tudo, só não esqueçam de uma coisa, sejam autênticos, sempre, não queiram ser iguais, não queiram vestir as máscaras que exigem que vocês vistam, tá? Então, eu acho que o nosso grande desafio, não só nós, mulheres, mas, assim, como diplomatas, em geral, é não perder a nossa autenticidade, é voltar e se reencontrar com a nossa essência, porque muitas pessoas, ao longo da carreira, vão perdendo essa autenticidade, essa verdade, porque exige-se que desempenhe esse papel sempre, né? Então, acho que esse é o maior desafio, Fernanda. Eu estou quase levantando aqui e te aplaudindo. Foi, além de tudo, absolutamente inspirador e até motivada por essa sua fala de agora, né? Que fez até referência a esses jovens diplomatas e perguntar, né? Que dicas, conselhos você daria para as nossas candidatas ou mesmo para jovens diplomatas, né? Para alguém que já esteve nesses sapatos, o que você diria para essas pessoas? Aí a gente encerra com chave de ouro. Para as candidatas, primeiro, né? Mulheres que estão se preparando, para o concurso, eu diria que elas se preocupem muito, até mais do que a disciplina, né? Do que os conteúdos dos livros, do que toda a teoria que a gente sabe que é muito importante, que elas tenham confiança, né? De que é possível. Porque eu vi isso muito, vivenciei isso durante a minha preparação, pessoas muito mais bem preparadas do que eu, teoricamente, com muito mais bagagem intelectual, com muito mais conteúdo, mas com muito menos autoconfiança, né? Eu sempre tive certeza que eu ia passar nessa prova. Sempre. Desde que eu vim de Fortaleza para cá, sozinha, com 23 anos, estudar para o concurso. Eu nunca duvidei que eu fosse passar. Então, a dica que eu dou para vocês é trabalhem as questões de autoconfiança. se precisarem, façam terapia, né? Sejam acompanhadas por um profissional. Tenham, eu sou, além de diplomada, também sou coach. Eu sou, eu acompanho mulheres em processos de autoconhecimento também. Então, até me disponibilizo se alguém precisar conversar comigo. depois você pode passar meu e-mail, Fernanda, com todo prazer, falarei com essas mulheres. Porque eu acho que o maior desafio é saber que você pode passar. É ter confiança que você fará tudo o que for possível, tecnicamente, teoricamente falando, mas que você sim pode passar. Não é porque você é mulher ou porque você veio de uma condição menos privilegiada, seja socialmente, seja economicamente, seja porque você é de outra raça, né? Como eu disse, eu sou triplamente minoria no Itamaraty e isso não me impediu de passar e conquistar e atingir meus objetivos. Então, essa era a primeira dica para as que estão se preparando para o concurso. Saibam que vocês podem chegar aqui, né? Para as jovens diplomatas é o conselho da autenticidade, né? E o conselho de sempre, sempre, sempre manter um hobby. Fazer coisas coisas que você ama. Não deixe que o trabalho seja a sua única atividade, né? Se você gosta de cantar, cante. Se você gosta de pintar, pinte. Se você gosta de fazer círculos de mulheres como eu gosto, faça círculos de mulheres. Então, assim, tenha sempre uma atividade, desenvolva uma atividade que te dê muito prazer fora do trabalho. É muito importante isso, muito. porque eu acho que é mais fácil de não se perder de si, assim, nesse caminho. Então, eu vejo que todas as mulheres, quando eu olho pras mais antigas, pras mais experientes, pras grandes embaixadoras, e especialmente aquelas que eu admiro muito, eu sempre vejo que elas nunca se perderam delas mesmas, né? Elas sempre cultivaram algo que era muito importante pessoalmente pra elas. e que os projetos de vida delas caminharam em paralelo, eles nunca estiveram em segundo lugar. Pra que a gente nunca se esqueça que a nossa profissão, e no caso que a gente tá falando da diplomacia, é uma atividade, né? Que a gente não se confunda com essa atividade que a gente exerce. É muito importante que a gente incorpore, que a gente vista a camisa, que façamos da melhor maneira possível, mas que a gente não se confunda com o papel que a gente tá exercendo profissionalmente. Acho que esse é o maior desafio, que eu deixo. Bom, com essas palavras, acho que, sem dúvida, nós temos aqui um material muito rico. Eu queria agradecer muito a Lara, né? Por essa participação. Dizer que, além, né? De muito articulada, de uma experiência incrível que ela trouxe aqui, compartilhou conosco, ela demonstrou toda a sensibilidade, né? Que é tão importante, não só na diplomacia, mas, eu diria, nos tempos contemporâneos, né? Estamos precisando de gente sensível. que a Lara, ela demonstrou aqui, ao longo de todo esse diálogo, o reforço a esse chamado, né? Que é um chamado que, às vezes, fica um pouco escanteado na frieza da execução das funções mais objetivas da vida, Lara. Então, queria muito agradecer mais uma vez a sua participação e dizer que as portas aqui do Sapiencia ficam sempre muito abertas para você. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.